A gente está no Brasil preso por pressão da mídia, preso por pressão da mídia, no final do ano vai ter policial nesse indulto aqui, espero que o pessoal me abasteça de novo para a gente analisar, quem tiver em condições dele para a gente botar na rua, esse sim botar na rua, certo? E tem casos aí que todo mundo sabe, tem que ter coragem e usar a caneta compacta, não é mais BIC não, compacta, porque a BIC é francesa, compacta, vetos a lei de abuso e autoridade. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista, gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar, o que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixe a sua opinião, ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado, o seu. Até mais pessoal.